Olá, boa noite! Estamos no ar com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Começamos com imagens ao vivo da nossa câmera no Palácio do Planalto. Você acompanha aí a Praça dos Três Poderes e ali no fundo o prédio do Supremo Tribunal Federal. Agora faz 28 graus na capital, céu parcialmente nublado e a umidade relativa do ar está em 38%. Para esta noite e amanhã, a possibilidade de pancadas de chuva. 1.080 unidades do Minha Casa Minha Vida foram entregues pelo presidente Michel Temer em Goiânia. Veja como foi. Eu venho nessa luta, não é de hoje, tá? Eu tenho feito inscrição muitas vezes, não consegui. Dessa vez eu fui sorteada. É um sonho muito grande de ter uma cave. Lúcia foi uma das 1.080 famílias que receberam em Goiânia a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora, sem pagar aluguel, Lúcia conta que vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas. Agora, sobrando mais, a gente pode investir em outras coisas também, né? Na alimentação, né? Imobiliar a casa. Quem sabe no futuro um carro, não? A dona de casa, Áurea, que também recebeu a chave da casa própria, disse que agora vai dormir mais tranquila. É um alívio muito grande, né? Porque a gente morava de favor. Então, assim, agora está sendo um sonho pra gente, né? Ter uma família completa. Outra família beneficiada é a de Rosângela. Hoje é um dia muito especial pra nós, né? Pegar a chave, vamos providenciar a mudança. A gente está muito ansioso, estávamos muito ansiosos e muito felizes, né? De morar, eu vou dar dignidade para as minhas filhas, né? Para os meus filhos, né? O presidente Michel Temer participou da entrega das chaves do residencial Jardim do Cerrado. Uma satisfação extraordinária porque você está dando dignidade, como foi dito aqui, às famílias que habitam essas casas. O Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação do governo que torna mais acessível a casa própria para famílias de baixa renta. 110 mil coletes à prova de balas vão reforçar o trabalho dos agentes de segurança pública em todo o país. O ministro Raul Jugman fez o anúncio de mais a citação do programa BNDES Segurança. Segundo o Ministério da Segurança Pública, várias ações vão ser tomadas para o combate ao crime organizado. Além de 8 mil viaturas, serão comprados drones, motos, computadores e armas. Serão 220 milhões de reais do BNDES para a compra de 110 mil coletes à prova de balas. Com isso, pela primeira vez, o número de coletes será maior do que o de policiais. Que esse amplo programa de modernização, de qualificação e de equipamento das nossas polícias, ele será complementado, mas não aí através de financiamento, no caso do programa pró-segurança do BNDES, a que eu tenho me referido até aqui. Esse programa, ele será complementado, como também aqui já disse, pelo equipamento, o reequipamento de todas as delegacias de homicídios no Brasil. Além do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil de 15 estados e do Distrito Federal já demonstraram interesse na compra dos coletes. 10 milhões de reais ainda serão destinados para a criação de um banco com dados genéticos de estupradores. Se você tem um perfil genético e você recolhe o material, você pode passar por todo o banco que você tem, vão ser mais 75 mil e identificar se você tem material de algum daqueles que estão presos, para que você possa fazer então a comprovação e punir o estuprador. 127 atletas de modalidades olímpicas vão receber a Bolsa Pódio. O apoio do governo federal é para atletas que estão entre os 20 melhores do ranking mundial ou na lista específica da modalidade que disputam. Foram aprovados atletas de diversos esportes, como canoagem, atletismo, natação e judô. As bolsas vão de 5 a 15 mil reais e serão reavaliadas após um ano. Mais conforto para quem gosta de apostar nas loterias. As apostas agora podem ser feitas sem sair de casa pela internet. Dizem que sorte tem quem acredita nela. Quem nunca preencheu essa cartela na esperança de ganhar uma graninha, pagar as dívidas e ter uma vida mais confortável. Mas enfrentar a fila, às vezes, desestimula. Quando os jogos das loterias ficam acumulados, como por exemplo a Mega Sena, as casas lotéricas ficam lotadas com filas quilométricas. Fazer uma aposta nesse dia pode demorar até mais de uma hora. Mas você já imaginou fazer a sua fezinha no conforto da sua casa? Isso agora já vai ser possível. A gente atualmente, hoje em dia, pegar fila é até uma coisa do passado, sendo que você vive na era dos aplicativos, dos sites. Então você ter que fazer tudo isso online é basicamente um sonho. Eu acho uma boa, né? Porque é muito prático, é melhor você evitar as filas. Se você sair de casa, pode utilizar o celular em casa, na rua, qualquer, no ônibus, no metrô, onde estiver. No portal Loterias Online, qualquer brasileiro acima de 18 anos e que possua cartão de crédito poderá fazer suas apostas nas loterias, independente de ter conta em banco. Todas as modalidades de aposta estão disponíveis, como a Mega Sena, a Loto Fácil, Kina e tantas outras. E as apostas no portal são de, no mínimo, 30 reais e, no máximo, 500 reais por dia. E é a entrada das loterias da Caixa no mundo virtual. Essa modernização, esse alinhamento com a transformação digital, esse bem-estar ao povo brasileiro, ele já coloca, aumenta a arrecadação de imediato, em um ano, em 3%. Nós estamos falando em quase meio bilhão. 450 milhões, em média, aumenta a arrecadação. A nova plataforma vai funcionar 24 horas por dia. De acordo com a Caixa, as Caixas Lotéricas também vão receber parte da receita das vendas online. E produtoras independentes de cinema poderão receber recursos da Agência Nacional do Cinema. A Ancine vai investir 17 milhões de reais em produtoras independentes que tenham sido premiadas em festivais nas categorias de melhor filme e melhor direção. Ou então que tenham participado de mostras cinematográficas. Os recursos serão distribuídos por meio de uma chamada pública. E as inscrições estão abertas até 24 de setembro. Mais informações na página da Ancine. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho